O meu socorro vem do Senhor Que fez o céu e a terra Sangangai Sangangai Na cima bambu na nangai Lebo som e tambo na bambu Zela coquimana evite Na bomba mina e oh E onde meu bate lima lamu E palisungi e sangangate Lisungi na nangai Elikia na nangai Ipaingai na kokite Yonde iku kapo na nangai Suka na nangai, suka te Zambi boli mo Mutalingai pambate Nga zamu tuyo anamisa ngayo Sunangai 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 Nga imoko na kokite yawe Sunangai Nga imoko na kokite yawe Sunangai 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 Nga imoko na kokite yawe Sunangai 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 Me ajuda, Senhor me ajuda Me ajuda, Senhor me ajuda Sozinha não vou conseguir, Senhor me ajuda Sozinha eu não tenho forças, Senhor me ajuda Me ajuda, Senhor é minha Me ajuda, Senhor me ajuda Sozinha eu não vou conseguir, Senhor me ajuda Sozinha eu não tenho forças, Senhor me ajuda O Senhor é meu pastor e nada me faltará Senhor eu não tenho filho, Senhor me ajuda Papai eu já não tenho emprego, Senhor me ajuda Esse mundo está tão difícil, Senhor me ajuda Esse mundo não vou conseguir, Senhor me ajuda Minha renda está a acabar, Senhor me ajuda Na escola já não vou errar, Senhor me ajuda Minha renda está a acabar, Senhor me ajuda Não vou conseguir, Senhor é minha Sozinho não vou conseguir Sozinho não tenho força, Senhor é minha Tenho filho no hospital, Senhor é minha Meu irmão na prisão, Senhor é minha Não vou ajudar, quero justiça no céu Senhor é minha Não tenho ninguém Não tenho nós, não tenho ninguém Só tenho Jesus, é Não tenho Jesus, é Não tenho ninguém Não tenho ninguém Só tenho Jesus, o Senhor é meu pastor E nada me faltará Aquele que a vida nos condirige do Altíssimo Não tenho ninguém A sombra não de potência descansará Só tenho Jesus, é Me cairão ao teu lado Só tenho Jesus, é E desmilha a tua direita Não tenho ninguém Mas tu não serás atingido Porque o Senhor é contigo Só tenho Jesus, é Ai, Jesus Não tenho ninguém Salva do meu Pai Não tenho ninguém Salva do meu Pai Não tenho ninguém Só tenho Jesus, é Só tenho Jesus, é Não tenho ninguém Não tenho ninguém Só tenho Jesus, é Só tenho Jesus, é Não tenho Jesus, é Não tenho ninguém Obrigado.